O Everton, sobre o Felipe Machado e a aposta do Cruzeiro e o destaque em manchete, jogador cobiçado no mercado, já equipes de Série A falavam no Felipe Machado, acho que pelo que jogou nessa temporada o Machado, ele merecia que o Cruzeiro fizesse de fato esse esforço para dar essa chance para ele, para que ele permaneça e tenha essa oportunidade de desfrutar uma Série A também. Evidentemente, deixa o cara provar dentro de campo se ele vai ter capacidade ou não, mas acho que pelo que jogou esse ano, pela volta por cima, ele é um dos destaques dessa campanha da Série B, né? Ele é um dos destaques mesmo sendo uma situação contrária ao que muitos pensam, porque o que a gente diz é que, bom, primeiro, a gente não acompanha treinos, o que a gente vê nos jogos, o que se nota do Machado? E aí eu fico muito à vontade para falar, né gente? Porque está ali o Pans, que sabe que eu sou um grande defensor, não só da titularidade, mas da permanência dele, porque é um primor, um craque da posição? Não. Não, mas se o Pessolano confia e ele executa o que o Pessolano pede, dentro do que o Pessolano quer, se ele se envolve, se ele se entrega, nota-se que o Pessolano não quer no grupo dele, só quem é o classudo da bola. Tem muito mais do que simplesmente saber jogar. Só que o Machado sabe jogar num time com limitações, como o próprio Pessolano relatou em várias entrevistas. O elenco dele tem limitações. Você já imaginou o Machado fazendo tudo isso que nós falamos aqui, num elenco mais qualificado ano que vem? Ele não tem tendência de ter um crescimento ainda maior da bola que ele está jogando? Então, se eles avaliaram que o Machado deve ficar e o mercado está de olho no Machado, é porque o Machado tem... Exatamente. Vocês apuraram a informação e trouxeram aqui. Então, porque o Machado tem algo a oferecer. Então, a torcida precisa entender que ele não joga, às vezes, para a torcida. Mas ele joga muito para o time, para o Neto Moura aparecer, para o Bruno Rodrigues aparecer, para o Jajá aparecer, para o Stênio aparecer, para a lateral aparecer, de um lado, do outro. É isso. É saber enxergar um pouco o que ele faz para o time, porque ele não joga muito para a torcida. Aliás, a torcida se irrita muito com uma coisa que eu adoro que ele faz. Abriu 60 a butina, sem dó, Machado. E você falou isso com ele em algumas entrevistas aqui na Itatiaia. Ô, Natália, sobre a permanência do Machado, como você observa essa renovação, essa extensão de contrato, eu acho que, quando se tem uma permanência de um técnico que claramente confia no potencial do jogador, me parecia mais que natural que o Pessolano falasse, não, renova com esse cara. Sim, para mim também soa com naturalidade essa permanência. Cirilo, mas só para não me contradizer, disse aqui que o Cruzeiro não deveria entrar em leilão pelo Machado, e na verdade nem por jogador nenhum. Mas especificamente por um atleta que, apesar de muito esforçado, muito humilde, tem uma identificação muito grande com o clube, tem as suas limitações. Mas, a partir do momento em que uma negociação ficou boa para os dois lados, não há motivo mesmo para o Machado simplesmente ir embora. E digo mais, por mais que o Machado, assim como outros jogadores desse elenco, tenham limitações que a gente consiga observar, isso não tira deles o mérito pela campanha deste ano, e não tira deles também a oportunidade de serem testados na Série A em alto nível. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, ah, o Machado tem isso, tem aquilo, Série A, complicado. Vamos testar o cara. Aí entra aquilo, o cara foi testado, não deu certo, olha, muito obrigada, gratidão pelo que fez por nós na temporada passada, mas agora precisamos de outra pessoa para a posição. Mas ele pode ser testado num time, como o HG disse, que vai estar mais encorpado, vai estar mais qualificado, isso pode potencializar o futebol dele, e se os moldes da negociação foram boas para o Cruzeiro, está tudo certo. Foram. Foi boa, Paz? Foram. 6,46 foram dentro do padrão do Cruzeiro. Ontem a nossa Daniela Rodrigues está aqui, nos ajudou muito na produção da informação que trouxe com o Gabriel Lima, a gente fez essa dobradinha, Cirilo, Dani, para a gente levar e trazer o Gabriel Lima aqui na Itatiaia, CEO do Cruzeiro, e eu fiz questão de perguntar isso para ele ontem, no calor da emoção, todo mundo feliz da vida, e aí você sabe que canta, dança, mas eu perguntei, e ele foi assertivo. Pansieri, nosso planejamento é dentro da filosofia de 2022, não vamos fazer loucura em nenhum departamento, do futebol não será diferente. E essa informação eu posso cravar, não teve loucura, foi dentro do padrão do que o Ronaldo na call, na reunião online fala, gente, a gente tem que segurar a grana. Foi dentro da perspectiva que o Cruzeiro trabalha como referência para 2023, e digo mais, e digo mais, teve também o departamento de análise, de desempenho, comissão técnica, analisando o que o Everton colocou. não só o Machado dentro de campo, com a torcida e com o que a execução dele fora de BH ou longe de BH, mas o que o GPS mostrava, o que os vídeos mostravam de takes, de lances dele também nos treinos.